Música Termina nesta segunda-feira o prazo para que emissoras de rádio AM peçam a migração para a faixa FM. O objetivo é melhorar a qualidade do sinal das estações AM e torná-las disponíveis em tablets e também celulares. Os radiodifusores interessados devem preencher um formulário online no site do Ministério das Comunicações. Depois de receber os pedidos, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, vai fazer um estudo técnico nas unidades da federação para verificar se há espaço para a migração de todas as emissoras interessadas. Depois que elas forem incluídas no plano básico de canais da Anatel, o Ministério das Comunicações vai analisar a documentação jurídica e também técnica das emissoras. Para alterar a faixa, os radiodifusores terão ainda que arcar com o custo da diferença entre os valores da autorização de funcionamento de AM para FM e também comprar equipamentos que possam fazer a transmissão da faixa FM. De Brasília, Daniela Almeida. Tchau. Legenda Adriana Zanotto